A movimentação do Fred, Diego Souza, pé direito, fez o levantamento, a bola passa por todo mundo, não passa! Boa aí, Henrique, e é gol do clube desse! Ei, Henrique! Chegou na segunda trave, o Fred não chega na bola, parece que teve um puxão do Fred ali pelo meio. Mais uma bola venenosa, venenosa! Segunda trave, o toque de cabeça para o meio, tem de rio! Gol! O do Fluminense! Henrique, camisa 33! Para os 36, quase 37 minutos do primeiro tempo, deixa tudo igual aqui em Juiz de Fora! Posição adiantada ali do Renato Chaves, que é... Vem aí para a batida desse canteio, bola muito aberta do Henrique! Gol! Do Fluminense! Lá vem a bola fechada, o desvio! Gol! Do Fluminense! Fluminense! Henrique! Na marca de um minuto de jogo, no primeiro lance da partida, ele subiu para desviar e fazer o primeiro gol do jogo na cobrança de escanteio. O zagueiro Henrique! Deu uma murchada aqui na arena, mas já levanta o torcedor do Corinthians para apoiar, você está revendo. Eram dois, os dois zagueiros do Fluminense subiram praticamente juntos ali, só o Pedro Henrique estava na marcação e o Henrique que vinha por trás conseguiu desviar. 1 a 0, Maurício Nariega! O Henrique sobe entre o Pablo e o Pedro Henrique, os dois zagueiros do Corinthians. O Pablo fica meio perdidão ali, o pessoal dá! O Pablo fica karaoke, os dois zagueiros dooru present, os dois zagueiros do candidato aos dois zagueiros do jobbar. E o Pedro Henrique, os dois zagueiros dophem Mo Peugeiro, e o�o cordo e oomeng Santos. O cara do contrário do Bp. O pastor do Louislaws